Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, receberemos até sábado matéria-prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina. De modo a podermos tratar pacientes da Covid-19. Está eleito então a chapa como presidente e senador Omar Aziz e como vice-presidente, foi candidato único, o senador Randolfo Rodrigues, com sete votos e quatro votos em branco. Eu os convido para que possam assumir, de acordo com a votação, a presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. Recai sobre nós, sobre o meu colega de presidência, senador Omar Aziz, e sobre o relator, o senador Renan Calheiros, enormes responsabilidades, assim como para todos os demais colegas efetivos, membros efetivos e suplentes dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Nenhuma Comissão Parlamentar de Inquérito, colegas, nenhuma na história do país, desde a República, lembremos que a primeira CPI que teve no Congresso Nacional foi no ano de 1954, a CPI da última hora, nenhuma, tratou sobre, diretamente, sobre o impacto da vida e da morte de brasileiros e brasileiras. Quantas mortes? Ah, cara, quem fala de eu sou corveiro, tá vendo? Isso dava uma informação dúbia à sociedade. O objetivo do Ministério da Saúde era dar uma informação, o presidente dava outra informação. Então, essa dúbia é dado. A tragédia, sim, o Brasil podia mais, o SUS podia mais, a gente poderia mais, poderíamos estar vacinando já desde novembro do ano passado. O senhor não acha que essas recomendações suas foram fundamentais para atingirmos esses exorbitantes números de mortes no nosso país? Cara, o senador Ciro Nogueira, ontem eu recebi essa pergunta exatamente nessa íntegra do ministro Fábio Farias, acho que ele inadvertivamente mandou para mim a pergunta, quando eu ia responder ele apagou a mensagem. Eu sei que você está com assessoria direta da doutora Thaís, de lá do Palácio do Planalto. A doutora Thaís deve estar lhe assessorando diretamente, está fazendo seus requerimentos, as suas orientações estão vindo direto de lá. Mas tenha calma, porque essa CPI vai investigar. Ô tropa de choque atrapalhada, homem! Vamos para o Supremo Tribunal Federal para tentar obstruir. Toda vez, parece que tem uma coisa pessoal contra o relator, toda vez, tem uma paixão aí pelo relator, homem. Toda vez, ficam querendo questionar os trabalhos do relator. Está no plano de trabalho aqui feito, olha aqui. Emprego de recursos federais. Só era ler, homem. Só era ler. Só era se dar o trabalho de ler o plano de trabalho. Está aqui. Primeira coisa, deixar muito claro, eu nunca pedi para sair. Eu não pedi demissão. Esse é o ofício que ele mandou ao comandante do Exército, Convocação para audiência na Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. Sobre a conversação desse oficial-general, informo que tomei conhecimento ontem que dois servidores do Poder Executivo Federal, que estavam em contato direto comigo, apresentaram o laudo positivo para a Covid-19. Dois. Por conseguinte, apresento à Vossa Excelência duas propostas para atender à convocação da CPI. Manter a data e hora da audiência prevista anteriormente, alterando para a forma remota. E dois, adiar o referido depoimento para um outro momento, mais oportuno a ser definido pela própria comissão. Eu proponho que ele seja ouvido a dia 19, daqui a 15 dias, aqui nesse plenário. Minha pergunta sobre quem pressionou, ou quem sugeriu, ou quem queria que Vossa Senhora adotasse esse protocolo da cloroquina. Isso aí é uma coisa pública, senador. Existia um desejo do presidente para fazer isso. Os médicos que recomendam o uso de cloroquina, que recomendaram ou que recomendam, cometem crime ou falta ética? Crime, eu não sei dar uma posição sobre isso. Em relação à parte ética, eu acho que essas pessoas acreditam no que elas estão fazendo, mas a minha impressão é que essa prescrição é inadequada. Todos devem estar sintonizados comigo. Também essa questão desses fechamentos nacionais, não há também um consenso acerca desse tema. Então o senhor concorda? A questão de... Ou não concorda? ...de discutir o que o presidente vai fazer, senador. Eu não tenho que fazer juízo de valor a respeito do decreto. Sim, mas não é um juiz que fala. Eu quero saber se o senhor concorda ou não decora. Se o senhor quer que eu concorde ou não, o senhor está pedindo que eu faça um juiz de valor. Eu estou querendo saber se o senhor concorda, ótimo. Se o senhor não concorda, melhor ainda. Eu só quero saber se o senhor concorda ou não concorda. O que o presidente falou comigo acerca desse tema é que ele queria assegurar a liberdade das pessoas. Assegurar a liberdade das pessoas, eu concordo. sobre a conveniência da proibição de medidas de distanciamento social neste momento? Não, não fui consultado. O Ministério da Saúde está participando da elaboração da minuta de decreto presidencial com o teor sugerido ontem pelo presidente da República? Não, senhor. Não foi consultado? Não, não estou participando da elaboração desse decreto e nem fui consultado sobre o tema. É mais uma ação na área de enfrentamento da Covid que anuncia-se no Palácio e não se informa sequer o ministro da Saúde. E confirmo de minha memória que estávamos lá o general Braga Neto, ministro-chefe da Casa Civil, ministro Mandetta, evidentemente, eu, a doutora Nízia Magus, havia um médico sentado ao lado dela, não me recordo o nome. Quem elaborou ou quem defendeu o documento? Esse documento... Ou a mudança na bula. Esse documento foi comentado pela doutora Nízia Magus, o que provocou uma reação, eu confesso, até um pouco deseducada ou deselegante minha, a minha reação foi muito imediata, de dizer que aquilo não poderia ser, porque talvez não seja do conhecimento de vossas excelências, só quem pode modificar uma bula de um medicamento registrado é a agência reguladora daquele país, mas desde que é solicitado pelo detentor do registro. Então, quando houve uma proposta de uma pessoa física de fazer isso, isso me causou uma reação um pouco mais brusca, eu disse, olha, isso não tem cabimento, isso não pode. Isso é muito grave, nós temos que respeitar a ciência. Então, essa CPI, ela tem que ter um foco efetivamente para responsabilizar quem que por ação ou omissão tenha ocasionado um dano maior diante dessa pandemia que estava violando o principal bem jurídico, que é a vida humana, respeito à integridade física e à saúde. Eu pergunto, Vossa Excelência, Vossa Excelência já fez uso de hidroxicloroquina ou ivermectina como tratamento precoce para a Covid? Para evitar, não sei absolutamente nada disso, não tem comprovação de uso profilático. Cito, entre aspas, as declarações mais conhecidas do presidente sobre a vacina da Pfizer. Uma piada de mau gosto, nociva e antipedagógica. Se você, aspas, se você virar um jacaré, é problema seu. Se virar um super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou um homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso. Fecha aspas. Pergunto, qual Vossa Excelência valia ter sido o impacto desse posicionamento do presidente da República em relação à vacinação no Brasil? Todo o texto que Vossa Excelência leu e trouxe à memória agora, ele vai contra tudo o que nós temos preconizado em todas as manifestações públicas, pelo menos aquelas que eu tenho feito, e aquelas que eu tenho conhecimento, que os diretores e gerentes e funcionários da Anvisa têm feito. Então, entendemos, ao contrário do que o senhor acabou de ler, que a política de vacinação, ela é essencial. o presidente e o senhor relatou uma carta oferecendo vacina ao Brasil chegou no dia 12 de setembro. E o senhor teve contato quando? 9 de novembro. 9 de novembro. Então, durante dois meses, nenhuma dessas autoridades respondeu à Faisa. É isso? É isso. Eu desconheço, né? Eu queria que o senhor respondesse. Durante dois meses, nenhuma dessas autoridades respondeu à Faisa? Pelo teor dessa carta, o senhor está correto. Ele acaba de confirmar que durante dois meses que chegou uma carta da Faisa oferecendo vacina aos brasileiros, essa carta não teve resposta. Repito, essa carta foi endereçada ao presidente da República, ao vice-presidente da República, ao ministro da Saúde, ao ministro da Economia, ao embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Dois meses sem resposta a essa carta. A senhora está se referindo a toda a campanha. A campanha O Brasil Não Pode Parar, que teve banner, que tinha marca da SECOM, que foi publicada nas redes sociais oficiais da SECOM e que depois elas foram retiradas do ar. O senhor afirma, essa campanha não foi feita? Não foi concepção da SECOM? Não afirmei, senadora. Eu preciso checar aqui no meu hall das campanhas. Ela não consta. Não estou ameaçando. Não está gasta-me. Está ameaçando. Está ameaçando. Está ameaçando. olhando dos seus olhos. O seu veio aqui pra mentir. Mas esse depoente tinha que sair daqui preso em estado flagrancial por violar o artigo 342 com pena de reclusão de dois a quatro anos. Pra mim, resultaria em pedido de prisão? Nós vamos, na forma da comissão, requisitar de vossa excelência diante do flagrante evidente uma ordem de prisão. Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Relancalheiros. Olha, a desmoralização também. Não faça isso. Você é um vagabundo. Você é um vagabundo. É você que roubou o dinheiro do pessoal. O seu gabinete. Vagabundo. A prisão seria o menor castigo que você vai sofrer na vida. Porque hoje, aqui, você não ficou bem com ninguém. Você entregou um documento que ninguém de nós tínhamos conhecimento. Então, você não agradou o governo, não agradou ninguém. A ninguém você agradou aqui. As primeiras reunões sobre a possível vacina nesse momento começaram no mês de maio de 2020. nossa interlocução foi com o Ministério da Saúde. Nós tivemos contato com o Ministério da Economia, em seu momento com o ministro Paulo Guedes, com o vice-ministro Carlos Costa, e também tivemos relacionamento com a Secretaria de Comunicações, o ex-secretário Fábio Van Garden. Também tivemos conversações com senadores, tivemos uma reunião com o presidente do Senado, Pacheco, e também com alguns diputados. 14 de agosto, nossa primeira oferta, uma era de 30 milhões de doces, a outra era de 70 milhões de doces. E essa oferta tinha o possível cronograma de entrega durante o final de 2020 e 2021. Para mais promover nenhum atrito com a China, seja antes, seja durante a pandemia, de modo que os resultados que nós obtivemos durante a pandemia, na consecução de vacinas e em outros aspectos, eles decorrem de uma política externa que foi implementada de acordo com nossos objetivos, mas que não era uma política de alinhamento automático, como se diz, com os Estados Unidos, nenhuma política anti-multilateral, ficou claro isso na nossa participação na COVAX. Concordo com o presidente, ou não concordo? Pergunta, a senhora, a senhora, a senhora fez agora uma declaração como se fosse o maior defensor da vacina e não foi. A senhora, a senhora, brigou com a verdade. Fale a verdade. O que se exige de um chanceler é a verdade. O senhor faltou com a verdade. Só em junho se dirigiu ao COVAX Facility ou consórcio. Só em junho. está aqui, posso provar. Inclusive, a imprensa já divulgou essa falta de honestidade. E nós queremos toda a comunicação do MRE para as embaixadas no mundo, especialmente os embaixadores onde tem os laboratórios de vacina. Nós queremos todos os ofícios, todas as mensagens relacionadas à pandemia, à vacina, à cloroquina, à hidroxicloroquina, ao que tiver. Nós queremos encontrar, não é isso? Quem são os responsáveis pela desgraça brasileira, da mortandade que ocorreu? Nessas correspondências, senhor presidente, eu tenho a convicção de que nós vamos encontrar. fazer uma interpretação aqui do que aconteceu. Primeiro, o grande responsável por tudo se chama Pazuello. Está aqui amanhã. Ninguém fez nada nesse governo. Foi o Pazuello, foi o ministro da Saúde, foi o ministro da Saúde. Amanhã ele vai ter que responder. Na verdade, vai ser difícil a gente olhar para o doutor Pazuello ali e não enxergar o presidente Jair Bolsonaro sentado. Quem indicou o seu nome, ministro, para o presidente Bolsonaro? Eu acredito que as indicações vieram dos oficiais generais que trabalhavam com o governo federal. Eu não sei qual deles. Não havia convergência do senhor com o presidente? Nas conversas com o presidente não havia discussão de desconvergência nenhuma. Mas com relação aos tratamentos e encaminhamentos da Covid? Em momento algum, por que V. Exª não respondeu às sete propostas feitas pela Pfizer ao longo dos seis meses? Quando nós tivemos a primeira proposta oficial da Pfizer, foi o memorando de entendimento, você conseguiu aí? Foi o memorando de entendimento? Esse memorando de entendimento, ele dava essas quantidades que o senhor está colocando aí. Nós nunca fechamos a porta. Queremos comprar a Pfizer o tempo todo. Pois é, estão dizendo que não, né? Falaram até que... Estamos juntos. Falaram até que estava brigado aqui. Olha, o meu ministro, era comum acontecer isso aqui. É sério? É... Um choque, um choque. Um choque, um choque. Não teve problema nenhum. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu? Dá pra desingular. Dá pra desingular. V. Exª anunciou isso. O presidente, no dia seguinte, disse que não ia comprar a Coronavac e depois ele foi visitá-lo no hospital. Aí a V. Exª disse, manda, um manda, o outro obedece. Aí, essa cronologia que está sendo feita. O Brasil tem cerca de 13% das mortes de Covid. A que o senhor e sua gestão atribuem esses números dramáticos? A nossa capacidade de resposta de estruturação de leitos, de estruturação de equipamentos, ela não foi a mais rápida que poderia ser. Então, eu acho que a nossa capacidade de tratar as pessoas, ela poderia ter alcançado um outro nível. Sr. Presidente, eu só quero fazer uma colocação. V. Exª e o Senado Eduardo Braga são do Amazonas. Foi liberado o ano passado R$ 2,6 bilhões. Que conversa é essa? Se tinha dinheiro lá. Você não está falando a verdade, rapaz. Você está mentindo. Não estou mentindo. Aqui está o valor. Você está mentindo, rapaz. Eu não estou mentindo. Aqui está o valor liberado. Você é mentiroso, rapaz. Não, senhor. É mentiroso. Aqui está o valor liberado para o governo de Estado. Isso é uma mentira. Não, senhor. Multiplicada para... Não, senhor. Eu vou lhe mostrar o valor. Eu vou mandar imprimir e vou lhe mostrar. Não me chame de mentiroso. Não sou. Não sou. Vou lhe mostrar agora. Vou puxar a tabela e vou ver quanto é que foi para lá. Esse recurso foi para lá. Não é quanto é que não foi. Foi o dinheiro lá. Não é irresponsabilidade do governo federal. É do governo do Estado do Amazonas e do Estado de Manaus. A minha fala do relator, presidente. Senhor presidente. Por favor. Vamos seguir que as coisas estão começando a ficar claras agora. Vamos começar. Não vamos aceitar a provocação. Senhor presidente. Isso é provocação. Estava na sala do cafezinho quando eu cheguei. Ele estava sentado, pálido e a pressão certamente caiu. Eu vi que estava assim e falei com ele. Mudei ele de posição. Ele ficou deitado. Elevamos os membros superiores. e ele voltou a ter uma circulação normal no cérebro. É uma síndrome que acontece muito em quem está com distúrbio nervoso ou está, como ele estava aqui, já muito pressionado, sob pressão e passa muito tempo em pé. É chamada síndrome vago-vagal que acontece muito em algumas pessoas que passam por esse momento tensos que aconteceu agora. O presidente Omar Aziz suspendeu. Não haveria necessidade de suspender. Ele se recuperou. Logo que você viu, ele passou aqui andando. não haveria necessidade. Ele poderia votar a continuar com o seu depoimento sem problema nenhum. Mas o presidente Omar suspendeu para começar amanhã às 9 horas. Retirado? Retirado. Deletado esse Twitter. Isso daí é atualizado todos os dias, senador? Não, isso foi retirado. Esse Twitter foi deletado. Um anda ou tu obedece, não tem relação nenhuma. Nenhuma? Um dia depois da declaração e da desautorização à compra feita do presidente da República, essa postagem foi retirada. A administração do Twitter ela é feita pela minha comunicação. Isso aí não fui eu que dei ordem para tirar. Se isso foi retirado, foi por a própria autorização. Foi uma mera coincidência então ser retirado logo depois que o presidente desautorizou. Vou dizer para o senhor, algum servidor pode ter tirado. Desavisadamente. Foi uma coincidência. Desavisadamente. Senador, não é desavisadamente. Foi uma coincidência. E o ministro comunicou. Tirou porque eu não mandei tirar nada. E o ministro comunicou. Eu não mandei. A resposta é, eu não mandei tirar nada de Twitter. Não me parece que foi o senhor. O ministro comunicou na sequência que não havia simplesmente previsão de compra. Não, inclusive o ministro, o senhor Eduardo, está certo em relação a isso. Não foi ele que mandou tirar, não. Foi o presidente que mandou tirar. Não fiz curso algum específico sobre doença infectocontagiosa. E Covid? Também não fiz curso algum, doutor. O senhor sabe quando aconteceu a primeira manifestação de coronavírus no mundo? Doutor, eu não sou especialista, eu não sou médico. Eu, quando coloquei as perguntas ontem, são perguntas sobre a gestão, sobre a pandemia. Falamos sobre... São tantas coisas que vão além... Sim, ministro. Além do conhecimento puro médico. O senhor não conhece, não sabe nem o que é a doença. Então, não sabe nada da doença. Não podia ser ministro de saúde, pode ter certeza absoluta. Eu, por exemplo, no seu lugar, não aceitaria. Porque a responsabilidade com a vida é para quem conhece a doença. Então, o senhor não sabe... E agora, Carlos Bolsonaro, a todo momento, vai tentar trazer... O nome dele é trazido a essa CPI como se houvesse um conjunto de pessoas que dão aconselhamento paralelo, algo obscuro ou criminoso. Agora, se querem ouvir alguém que dá conselho para o presidente da República, eu vou dar o nome. Tem um pastor Silas Malafaia aqui. Esse fala quase diariamente com o presidente e influencia o presidente. Chama ele aqui, vê se ele não influencia alguma coisa. Eu vou... Como membro da CPI, senhor presidente, vou apresentar um requerimento convocando o pastor Silas Malafaia à comissão. Eu estou indeferindo o seu pedido e não vou pautar isso porque sei que ele é uma pessoa que é seguida por muita gente. E muita gente acredita no Silas Malafaia pelo que ele transmite de amor, de carinho a Cristo e isso nós respeitamos muito. Agora, não creio e creio que a posição do senador Flávio Bolsonaro, se ele tivesse explicado mais ou menos o que o pastor Silas Malafaia disse, que o presidente fez com alguma coisa em relação ao Covid, tenho certeza que ele seria convidado para vir aqui. Não convocado, convidado para vir aqui. Até pelo respeito que temos por ele. Senador Alessandro, o que o senador Marco Rogério quer é tentar confundir. Essa decisão já foi tomada, ele já perdeu. Esquece? Não, senhor presidente. Esquece, esquece. Não estou tentando confundir não, senhor presidente. Vossa Excelência está atropelado. O requerimento tem que ser indo. Vai ser atropelado. Vai, senador Alessandro. O requerimento tem que ser lido, senhor presidente. O requerimento 735. Transferência de sigilo. Perdendo aqui é o Brasil, senhor presidente. Como é que é? Se tem alguém que está perdendo aqui, é o Brasil. O Brasil está perdendo o quê? O Brasil está perdendo com esses petáceos. Olha aqui quem perdeu. 490 mil vidas. 480 mil vidas, rapaz. 480 mil vidas, senador. A senhora recomendou o cloroquina, a senhora disse não. Não, recomendou não, orientamos. Qual é a diferença? Eu não entendo. Qual é a diferença entre recomendar e orientar? Orientação é um documento do ministério. Existe um documento que eu estou falando na forma técnica, senador. Pois é, eu queria que a senhora me explicasse, tecnicamente, que eu não sou. Qual é a diferença no português, recomendar ou orientar? Qual é a diferença? Pois não. É quando a gente se refere a... Porque o pessoal que está nos assistindo aí, não entende. Recomendou, orientou. Qual é a diferença? E pior, presidente, ela falou, é inadmissível não usar. Inadmissível não usar. Então, como é que não responde objetivamente? Doutora Maira, tem alguma medicação para evitar que uma criança contraia o sarampo? Só a vacina, né? Só a vacina. Paralíse infantil? Só a vacina. Varíola? Só a vacina. H1N1? Só a vacina. Como é que inventaram agora que hidroxicloroquina pode evitar que uma pessoa se contamine do coronavírus? É um absurdo dizer que é antiviral. Não tem nenhum estudo para comprovar no seu estudo que deve ter sido feito sem os protocolos normais do estudo. Por exemplo, a senhora deve saber, a médica tem um bom currículo. Eu não tenho dúvida disso. Há como se aplicar uma medicação no paciente sem antes fazer os estudos pré-clínicos? Estudo pré-clínico ou de in vitro? Não. Tem que fazer primeiro o estudo pré-clínico ou in vitro. Estudo pré-clínico, isso é feito nos animais, para depois se usar a medicação. E depois os estudos clínicos. A senhora sabe quantas fases são do estudo clínico para aplicar a medicação? Pode dizer? Quatro fases, pelo menos. Pois não. Então a senhora está consciente de que não foi feita as quatro fases da hidroxicloroquina no combate ao Covid-19. Só tem conhecimento de vossa declaração sobre a Fiocruz? Sim. Posso colocar aqui? Pode. Elege os seus próprios candidatos à presidência. Eles fazem uma lista tríplice e é apresentada para a presidência da República. Da última vez ainda foi no governo do PT e o senador Tasso foi uma das pessoas que endossou o nome dessa mulher aí. Foi uma guerra que a gente moveu para convencê-lo e a gente não conseguiu. Ano que vem a Fiocruz vai ter eleição. O que a gente tem que começar a fazer é acabar com essa influência do Conselho Nacional de Saúde que vai o presidente, vai a deputado, vai a todo mundo que é contra as medidas de esquerda e tirar da Fiocruz esse poderio de direcionar a saúde no Brasil. A Fiocruz é um órgão ligado ao Ministério da Saúde que é mantida com recursos do Ministério da Saúde e trabalha contra todas as políticas que são contrárias à pauta deles de minorias. Tudo deles envolve LGBTI, eles têm um pênis na porta da Fiocruz, todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara, as salas são figurinhas do Lula Livre, Marielle Vive. Então é um órgão que tem um poder imenso porque durante anos eles controlaram a... A senhora pensa a mesma coisa ainda da Fiocruz? Esse áudio foi uma resposta a um colega, não foi agora, enquanto estou secretária de governo e houve um vazamento. O 7 de outubro eu enviei novamente um ofício ao Ministério, historiando e ofertando 100 milhões de doses. Sendo que desses 100 milhões, 45 seriam produzidas no Butantan até dezembro de 2020, 15 milhões de doses no final de fevereiro e 40 milhões adicionais até maio desse ano. E tudo, aparentemente, estava indo muito bem. Tanto é que no dia 20 de outubro, eu fui convidado pelo então Ministro da Saúde, General Pazuello, para uma cerimônia no Ministério da Saúde, aonde a vacina seria anunciada como sendo uma vacina. O ministro Pazuello, até na sua fala, disse essa será a vacina do Brasil, a vacina do Butantan, a vacina do Brasil. E anunciou naquele momento, publicamente, com a presença de governadores, de parlamentares. A partir desse ponto, é notório que houve uma inflexão. E eu digo isso porque no final da reunião, no dia 20, com a presença de vários governadores, vários parlamentares, nós saímos lá muito satisfeitos com a evolução dessas tratativas. E achávamos que, de fato, iríamos ter resolvido parte desse problema. E aí, no outro dia de manhã, onde ainda existiriam conversações adicionais, infelizmente, essas conversações não prosseguiram, porque houve, sim, aí uma manifestação do nosso, do presidente da República, naquele momento, dizendo que a vacina não seria, de fato, incorporada. Senhoras e senhores, é simples assim, um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu? Opa! Tá pintando o carinho aqui, né? Dá pra desenrolar. Por favor, o que é um protozoário, o que é um vírus, diferença entre um e o outro, só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm o conteúdo de DNA ou RNA. No caso do Covid, nós temos... Não, senhora, não, senhora, não, senhora, tem a paciência, né? Sim, o senhor tem definições diferentes. Não é bem assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. A senhora não é infectologista, se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologista, e não é assim. Aliás, a senhora sabe a que família, a que grupo pertence o Covid-19? A Coronavirite. Hein? Ele é um coronavírus. Mas a que grupo? Ele pertence a... A senhora não sabe, infelizmente. A senhora não sabe nada de infectologia. Nem estudou, doutora. Que as vacinas são muito importantes e resolveram... A senhora não disse isso, doutora Alice. Falei sim. Não, a senhora disse o seguinte, que não precisa vacinar aleatoriamente. Nem obrigatório. Tem que vacinar todos os brasileiros, doutora Alice. Essa é a roupa que precisa ser feita. Pelo amor de Deus, doutora Alice, sabe o que é? Não, escute o que ela está dizendo. Não, todos os brasileiros precisam de duas vacinas. Duas. Não acreditem nela. Tem que vacinar. A vacina salva. Tratamento precoce não salva. Já que nós não podemos fazer um apelo ao presidente da República, já que nós não podemos fazer um apelo ao ministro da Saúde, já que nós não podemos fazer um apelo a CBF, que tem se transformado em negacionista e até irresponsável por querer patrocinar esse evento. Eu quero, nessas poucas palavras, presidente Omar, me dirigir à seleção brasileira, aos seus jogadores, ao seu treinador, ao Neymar. Neymar, eu queria dirigir uma palavra a você. Não concorde com a realização dessa Copa América no Brasil. Não concorde. Não é esse o campeonato que nós precisamos agora disputar. Nós precisamos disputar o campeonato da vacinação. A minha nomeação estava programada, segundo o que me foi dito, para uma segunda-feira. Não saiu. Aí ficou para uma terça-feira. Não saiu. Quando chegou na quarta-feira, eu já tinha entendido o que tinha acontecido. Eu já tinha entendido que aquilo não ia funcionar. E eu trabalhei normalmente na quarta-feira, até que na quarta-feira à noite eu fui chamada e fui comunicada de que, infelizmente, com pesar, a minha nomeação não sairia. Todos nós somos absolutamente a favor de uma terapia precoce que exista. Quando ela não existe, ela não pode se tornar uma política de saúde pública. O que está sendo feito aqui, doutora, é uma criminalização de um governo. Aqui a política está acima da ciência. E o que não deveria ser, esquerda ou direita, tinha que estar junto. O Estado do Senador Randolfe adota esse procedimento e tem a menor letalidade do país. O senhor está mentindo. O senhor está mentindo. Esse dado aí é falso. Senador Randolfe, está aqui, Senador Randolfe. Olha aqui, olha aqui, olha aqui a fonte, olha aqui a fonte, olha aqui a fonte. É do governo do Estado do Amapá. Fraudou. Não fraudou. Fraudou. A senhora sabe a pesquisa de Harvard, publicada na revista Lancet. Sim. Sabe quem é que contratou essa pesquisa? Quem contratou essa pesquisa? Não. Quem contratou? De uma empresa chamada Sugestphere. A dona dessa empresa é uma atriz pornô. A pergunta... Não é do meu, da minha alfada, Senador. Se o senhor não quisesse ela, você não teria nem encaminhado para a Casa Civil. Depois que o senhor encaminha para a Casa Civil, que você vai ver que tem divergência, o senhor não está, veja bem. Vossa Excelência está tentando arranjar. Uma justificativa para a nomeação. A verdade é a seguinte, o senhor mesmo disse, olha, é um regime presidencialista. Chegou na Casa Civil, foram olhar lá os vídeos, ela não concorda com a doutora Mayra, e eu opto para ficar com a doutora Mayra e não com a doutora Luana. A doutora Mayra defende o tratamento inicial e a outra doutora não defende isso. Porque eu entendi que naquele momento, pelo perfil da doutora Luana, não iria contribuir para o meu projeto à frente do Ministério. Que era justamente fazer uma organização. E por que a Vossa Excelência não disse isso para ela? Hein? O que a Vossa Excelência fez foi pedir um estudo para ver a melhor maneira de se fazer. Mas a Vossa Excelência não teve o poder de tomar essa decisão. Se a decisão não compete ao Ministro da Saúde. Não, compete sim. Claro que compete. Na minha opinião não, senador. No meio de uma pandemia dessa? O senhor deveria, pelo menos, ministro, ler a bula, na bula da vacina, ler modos de usar, posologia, efeitos colaterais. E o senhor não fez isso, ministro? E não me compete julgar os atos do Presidente da República. Mas não é julgar, é orientar. Eu já falei com o Presidente da República. Vossa Excelência não orienta? É evidente que sim, senador. É evidente que sim. Mas isso é um ato individual, senador. As imagens, elas falam por si só. A culpa são desses deputados. Que outros médicos infectorologistas há na equipe do Ministério da Saúde? Nós não temos, no Ministério da Saúde, médicos infectologistas. É bom registrar o voto do senador Marco Rogério, do senador Luiz Carlos Raio, contra a investigação da morte das parturistas. Não seja covarde, senador Luiz Carlos Raio. Não seja covarde. Covarde é você mesmo. Não seja covarde. Covarde é você mesmo. Não faça isso. Não faça isso. Covarde é você mesmo. Não faça isso. As recomendações que nós já fizemos e nós enfatizamos. Primeiro, é o tratamento precoce. Ao sentir o sintoma, procure o médico, vá ao posto de saúde, vá à rede de atenção à saúde e o médico vai realizar o diagnóstico, identificar se você está cometido de Covid e vai prescrever os medicamentos que lhe são adequados para o tratamento e inicie o mais rápido possível esse tratamento. É pertinente o senhor falar sobre a Covaxin, porque o próprio presidente da República fez um contato com o primeiro-ministro da Índia em 7 de janeiro sobre a Covaxin, que é a vacina muito mais cara que a vacina da Pfizer. É interessante esse diálogo sobre a Covaxin e esse interesse que se teve sobre a Covaxin, que é uma vacina ainda não aprovada, sem a eficácia que tem a da Pfizer e que teve um interesse, inclusive, não somente seu, mas teve o interesse do próprio presidente da República. E repito, é uma vacina não aprovada, com eficácia menor e com preço maior que todas as outras vacinas. E a vacina da AstraZeneca, por exemplo, saiu a 3 dólares e 75. Não, tem os preços aqui, Coronavac 58,20 reais, Pfizer 56 reais, senador Girão, Covaxin, que o senhor Elcio falou ainda há pouco, 80 reais e 70. Exatamente, eu fiz aqui a conversão para o real, ou seja, era a vacina mais cara. E houve até a iniciativa do próprio presidente. O Ministério da Saúde investiu recursos no desenvolvimento e produção da Coronavac? Eu não tenho esses dados, o senhor poderia solicitar ao Ministério da Saúde. Pelo que eu tenho conhecimento, eu acredito que não. É começar a negociar a compra de vacina após a terceira fase, é isso que o senhor está dizendo, Coronel? Nós tínhamos que entender o que era vacina e a contraatualização, sim, senhor. Sim, não. A contraatualização, sim, senhor. Bem, então, por que que antes da fase 3 foi adquirida a AstraZeneca? A contraatualização A contraatualização, sim, senhor. A contraatualização, sim, senhor. Legenda Adriana Zanotto